Olá, gente, gente e a todos e a todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Kiki, como puderam ver o título aqui em baixo. O vídeo de hoje é de produtos terminados de beleza e higiene, ou melhor, higiene, porque acho que não tenho nada de beleza. Nem sei, são só oito produtinhos, não estou em erro, portanto, vamos começar e eu realmente quero-vos mostrar um bocadinho daquilo que terminei. Algumas coisas eu deixei fora, porque nunca mais me lembrei de separar, sinceramente, e tenho neste momento alguns produtos a terminar, um, dois, três, três a quatro produtos a terminar agora, portanto, pronto. Só que eu não quero esperar mais uma semana para gravar este vídeo, por isso vou gravar já e ficam para o próximo. Então, o primeiro produto terminado foi este desodorizante da Vasenol, eu gosto imenso, este é Invisible, acho que é, pronto, muito bom, portanto, não há tais cheiretes, dura imenso, tipo, aqui, sabem, dura bastantes aplicações e realmente gosto muito. Depois, o próximo produtinho, tenho um sabonete aqui da Manava, acho que cheira muito bem, eu comprei, eu acho que foi no Elecler, eu tenho um cheiro muito bom, não é daqueles de glicerina, que eu não gosto muito destes, gosto mais dos outros, que tipo, é muito mais leitosos, se não me faça entender, e pronto, é um sabonete normal, basicamente. Depois, tenho aqui um desodorizante do meu namorado, que eu gostei, ele gostou, eu gostei, já que estou cheio, sabe? E que realmente ele gostou, porque uma altura não usamos uma marca branca, que foi do Lidl, e ele não gostou nada, portanto, é isso. O próximo produtinho, que também são coisas que o meu namorado usa, são pote-alcools, e ele utiliza muito isto para colocar nos sapatos, por causa do sniff-sniff de chulésito, e pronto, e terminou dois, pinho doce, este é do Intermaché, baratos, para o efeito que chegam, como eu vou dizer agora, também não vos posso dizer, com fins de, de, como é que eu ia dizer? Barrado de bebê, pronto, é mais para esse efeito. Depois, tenho aqui um gel banho, gente, e eu adoro gel banho, este gel banho, ele é super barato, eu compro na loja do meu, não tem sempre, mas, este já é a terceira embalagem que eu tenho desta marca, a segunda é exatamente deste cheiro, e gente, ele custou 50 centímetros quando eu lavo-o, e fiquei com um banho muito atrazido mais na altura, porque realmente, ele traz, sim, 500 mililitros, é barato, e é bom, cheira muito bem, faz espuminha, e portanto, eu gosto muito, e este é o de cardamomo, portanto, se vocês às vezes virem de algum lado, eu gosto imenso, e pronto, gente, era isto só que eu tinha para vos dizer, mas pronto, ficam aqui uma opinião sobre estes produtinhos, os dólares na intervenção, top, este já vem top, e o resto dá para o uso, portanto, é isso, vemos no próximo vídeo, um beijo, e tchau, tchau.